A comunidade AME está no centro de todas as ações da Biogen. Entendemos que as necessidades das pessoas com AME, de suas famílias, de seus cuidadores e dos profissionais envolvidos vão além do tratamento medicamentoso. Pensando nisso, desenvolvemos uma série de materiais lúdicos e educativos, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a atrofia muscular espinhal no Brasil e apresentar a realidade de pacientes que vivem com a doença de forma que eles se sintam representados. Olá, eu sou Cris Salvador, sejam bem-vindos! Já que estamos em casa nesse momento para nos protegermos, que tal brincarmos e aprendermos com as roupas do nosso armário? E quem sabe, organizar até uma festa em família? Nessa brincadeira, vamos aprender a usar a imaginação e transformar as roupas do nosso armário em coisas divertidas. E tem um amigo que irá brincar com a gente também, o Zaki! Oi pessoal, eu sou o Zaki, sou uma zebrinha e tenho AME, atrofia muscular espinhal. E assim como vocês, eu adoro brincar. Sou ativa e gosto muito de me divertir. Quer brincar comigo? Nós orgulhosamente dedicamos esse vídeo a todos aqueles com AME, seus familiares, cuidadores, profissionais da saúde e grupos de pacientes de AME no mundo todo. Esperamos que vocês se divirtam e aprendam com o Zaki. Vamos lá? Olha só pessoal, o que acabou de chegar aqui em casa! É um convite do Zaki! Vamos ver? Oi pessoal, quero convidar todos vocês para uma brincadeira divertida, a festa da roupa maluca. Uma festa para todas as idades onde todos estão convidados. Ixi, acho que o Zaki esqueceu que não devemos sair de nossas casas. Muito menos fazer uma festa com um monte de gente nesse momento. Deixa eu terminar de ler. Ah, aqui está explicado. Olha essa parte importante que o Zaki diz assim. Calma! Eu sei que não podemos nos encontrar pessoalmente, mas pensei que seria divertido cada um em sua casa brincar com as roupas do nosso armário, fazendo montagens divertidas, mais coloridas e diferentes. Colocar uma música que gostam e se divertirem. Topam? Beijo, Zaki! Eu topo, pessoal! E vocês? Então vamos nos preparar e no final vamos tirar uma foto com a nossa roupa divertida para cada um colocar no seu mural em casa. Vamos lá? Vou trazer algumas coisas do meu armário. Peçam para o papai, para a mamãe, trazerem coisas para vocês também. Chamem seu irmão, sua irmã e quem mais estiver por perto para participar. Todos são convidados. Vamos lá, então! Então, pensei em começar pela cabeça. Tenho essa cartola preta, uma tiara vermelha, essa calça rosa bem divertida e essas orelhas brancas de coelho. Eu escolho essa cartola preta. O que acham? E vocês? O que escolheram para vocês aí em casa? E agora pensei em algo para o pescoço. Pode ser esse colar de bolas coloridas, essa saia rosa de balé, essas plumas roxas ou esse cachecol azul. Vou ficar com esse cachecol azul. Como será que vocês estão ficando? Preciso de uma roupa. Deixa eu pensar. Tenho essa camiseta verde, um colete cinza, esse casaco vermelho e essa toalha laranja que pode virar uma capa. Eu não tenho dúvida. Vou usar minha toalha laranja. Vou escolher algo para as mãos. Que tal essas luvas rosas? Ou essas luvas de boxe vermelhas? Uma lupa azul? Ou podia segurar esse guarda-chuva colorido? Eu escolho as luvas cor-de-rosa. E para finalizar, seria bom ter algo para o rosto, né? Podem ser esses óculos verdes engraçados, essa máscara amarela Esses óculos de sol pretos? Ou um batom vermelho? Vou ficar com os óculos verdes engraçados. E como estão aí em casa? Prontos? Conseguiram montar um visual bem engraçado? E como será que está o Zack? Arrasou, hein, Zack? Ele adora misturar roupas de estampas diferentes. Antes de soltar a música e começar a grande festa, vamos tirar uma foto? Mas antes, deixa eu ver se eu não esqueci nada na minha produção divertida. Na cabeça, uma cartola preta. No pescoço, cachecol azul. A minha capa feita com toalha laranja. Nas mãos, luvas cor-de-rosa. E no rosto, os óculos verdes engraçados para dar um toque final. Olhem bem para a minha roupa. Prestem muita atenção e imaginem que vamos tirar uma foto para guardar na memória. Quando eu contar até três, vocês piscam. E assim, a pose vai ficar guardada na memória. Tudo bem? Vocês me ajudam? É um, é dois e é três. Eita! Como isso aconteceu? Cadê minhas roupas divertidas? Eu não posso continuar na brincadeira do Zack sem as minhas roupas. Mas eu não estou lembrando. Vocês podem me ajudar a lembrar? Quais eram os meus acessórios? A primeira coisa que eu escolhi foi algo para a cabeça. Puxa pela memória. Foi a cartola preta, a tiara vermelha, a calça rosa ou as orelhas de coelho brancas. Vocês podem me ajudar? Isso mesmo! Cartola preta. Cartola preta. Depois foi algo para o pescoço. Lembram qual era? O colar de bolas coloridas, essa saia rosa de balé, essas plumas roxas ou esse cachecol azul. Ou esse cachecol azul. Prestem atenção. Lembrem daquela foto que está guardada na memória. Isso mesmo! Cachecol azul. Muito obrigada! Em terceiro, eu escolhi uma roupa. Não consigo lembrar o que foi mesmo. Tinha a camiseta verde, um colete cinza, esse casaco vermelho e essa toalha laranja. Isso mesmo! A toalha laranja que transformei em capa. Depois, eu escolhi algo para as mãos. O que foi mesmo? As luvas cor-de-rosa, luvas de boxe vermelhas, uma lupa azul ou um guarda-chuva colorido? Qual será que eu escolhi? As luvas cor-de-rosa. Foi isso que eu escolhi. Será que falta algo? Eu lembro que eram cinco coisas. Ah, era alguma coisa para o rosto. Mas eu não estou lembrando o que era. Me ajudem! Óculos verdes engraçados, uma máscara amarela, óculos de sol pretos ou um batom vermelho. Vamos ver qual eu escolhi. Foram os óculos verdes engraçados! Obrigada! Agora sim, posso tirar minha foto. Espero que não desapareçam dessa vez. Vamos lá? É um, é dois, e é três. Adorei! A foto ficou muito divertida! Será que o Zaki vai gostar? Como será que ficou a foto do Zaki? Vamos ver? E para a festa continuar, e para a festa continuar, peçam para a mamãe, para o papai, ou quem estiver com vocês, colocarem uma música que vocês gostam. Divirtam-se em família e sintam a fantasia no ar. E se puderem, tirem várias fotos e montem um mural. Ou, se preferirem, cliquem com o olhar e guardem esse momento especial na memória e no coração de vocês. E por falar em coração, o meu anda cheio de saudade. Agora chegou a hora de me despedir. Até um próximo encontro, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto